Bom, hoje vocês vão estranhar eu estar a fazer um vídeo único só sobre uma série. Isto porquê? Porque a outra que eu estou a ver, ainda vou no segundo episódio e vai demorar, e eu quero já fazer este vídeo. Curiosamente não foi combinado, quando eu fiz o review, fica aí o card, do livro 13 Reasons Why a série, tinha esta camisola vestida, e eu acho que não a vi isto desde essa altura, porque amarelo não é mesmo a minha onda. Então eu vou, eu estou aqui também, não sabem o que é que ia dizer sobre esta série, porque vocês sabem, resumidamente, a primeira season foi, não resisto a mostrar-vos isto. Olha que eu vou almoçar a seguir, em frente ao computador, não há tempo para mais. Bom, tenho ali um gajo nu, de, como é que se diz, de todo nu, só com um evento tal, chamar-me com um copo de vinho tinto, é pá, mas eu não tenho tempo para ele, é o canal migo, a seguir vou tratar de ti. Então vocês sabem que o 13 Reasons Why é a história da Hannah Baker, que se, como eu digo sempre, auto-suicidou e deixou 13 cassetes, para serem ouvidas sobre 13 pessoas, 13 motivos, sei lá, mais ou menos, que o levaram ao suicídio. Isto é o primeiro episódio, o primeiro season. A segunda season, eu vou falar, obviamente, sem spoilers, não há cá já, não há aqui grande coisa também para spoiler, é o julgamento de os pais contra a escola. Porquê? Porque os pais querem culpabilizar a escola, da Hannah ter sido booleada, em algumas situações, querem culpabilizar a escola. O que é que eu achei desta série? Não me viciou, eu outra penso que vi mais rápido. Conheço quem tenha binjado isto num dia. Meu Deus, eu mandava-me de uma janela abaixo. Não, eu demorei mais de uma semana a ver. Andei ali a remoer, porque eu já estou habituada a séries de 10, 8, 10 episódios. Esta tem 13. E os episódios são de uma hora. Acaba por enrolar um bocadinho. Mas todas as pessoas, todos os intervenientes da season 1 que lidaram com a Hannah Baker vão testemunhar. A Hannah Baker aparece, o fantasma dela aparece... É o fantasma, devemos chamar as coisas pelos nomes. Aparece sempre ao Clay, que era o melhor amigo dela. O Clay continua a ser a personagem principal. Há algumas personagens nesta season estão diferentes porque tiveram alguns problemas, não é? E tornaram-se pessoas diferentes fisicamente. Há outra coisa que eu detestei nesta série. Eu reparo muito perucas. Eu quando vejo uma peruca num filme, eu fico doente, ou numa série, a mãe de Hannah Baker tem uma peruca. Aliás, tem duas. Porque depois o último episódio é tipo 6 meses depois. Portanto, tem uma segunda peruca. E o Alex, não entendo porquê, também tem uma peruca e no último episódio já tem o cabelo dele. Eu reparo nestas coisas. Quero só dizer-vos uma... Só aqui um... Como é que se estima dizer um... Está-me a faltar o termo em inglês. Eu vi o último episódio. Faltavam 30 minutos. Hoje é terça-feira, hora do almoço. Eu vi o... No domingo, à uma e meia da manhã, na cama, no Netflix, telemóvel, com os fones. Há lá uma situação que eu já vos vou descrever. Eu dei um grito. Assim, do nada. Tipo... Há uma pessoa que é... Não vos vou dizer quem é. Portanto, não estou a sepalar. É só para vocês verem... Foi a cena mais... Violenta que eu... Epá, que eu já vi. Agarraram numa pessoa. Abateram-lhe com... Assim, mas do nada. Vocês não estão à espera. Agarram na pessoa. Batem-lhe duas vezes no lavatório da casa de bem. Estão a ver aquele barulho do osso a partir. Pá, pá. Mandam a pessoa para uma cenita. Puxam-lhe o autocolismo sempre para bater. Epá. E depois... Lá a pièce de resistência. A pessoa, coitada, está de joelhos, não é? Nessa posição. Vão buscar um cabo de uma esfergona. Sodomizam o rabiosque do rapaz. O cabo da vassoura cheia de sangue. Epá, aquilo, uma e meia da manhã... Manda logo mensagem ao Olga. A dizer... Pô, a Olga já me tinha dito que ficou muito deprimida no final desta season. Consigo perceber... Eu não fiquei, mas consigo perceber porquê. A minha amiga, Ana Justo, perguntou-me várias vezes. Já que não achas esta mais agressiva do que a primeira? Eu não estava a perceber o que é que ela se estava a referir. Mas devia de ser esta cena. Esta cena é muito dura. Muito do dura, muito dura. Outra coisa que eu também achei um bocado... Epá, é que eu não consigo entender... E acho que este tipo... Eu sei que esta... Isto não é uma review. Isto é uma conversa sobre... Se calhar, é o nome que eu vou pôr. Vamos conversar... Vamos falar de... 13 Reasons Why Season 2. Há aqui outra coisa que também me fez peça. Que é... Vocês sabem que os americanos... Eu adoro... Mas são o cúmulo da hipocrisia. Portanto, uma pessoa aos 16 anos não pode beber... Não pode entrar num bar. Só aos 21 anos pode ter um carro. Pode conduzir um carro. Tirando aquelas especificidades que há de estado em estado. Mas esta é geral. E eu falei uma parte que me fez uma espécie... Que é... Vou ter que dizer as neiras aqui. A tradução para português. As legendas estão tão bem feitas. Estão bem feitas. Mas igualmente agressivas. Porquê? Toda a série. Toda a série. É muito, muito, muito as neiras. Muito. Mas quando eu digo muito... É muito. Muito. Tipo... What the fuck? Traduzem sempre. Com caralho. Desculpem, mas tenho que chamar as coisas. Há uma parte que eu fixei. Fuck me! Caralhos, me fodam. Que é um... Pronto, não é? Toda a tradução está muito bem feita porque é igualmente agressiva à maneira que eles falam. Eles falam muito sempre. Tudo bem, são adolescentes. Mas os próprios pais também estão sempre fuck, fuck, fuck. What the fuck? Tudo. E é isso que me faz um bocado de confusão. Que é... Ok, isto é Netflix. É como é HBO. É o que é. Pode-se dizer as asneiras. Mas isto é uma série de adolescentes que é para maiores de 16. E esta série tem coisas, meus amigos, que no meu ver... A meu ver, não são para maiores de 16. São para maiores de 18. Nomeadamente aquela agressão que eu vos falei. E esta situação. Há uma personagem que num certo momento está a pensar num estupro para os meus subscritores brasileiros, numa violação e a câmera filma ele de pau feito. Desculpem-me o termo, mas eu tenho que falar à vontade. Não vou estar aqui a dizer com uma ereção. Está de pau feito, pronto. E filma-se por dentro das calças aquilo em grande. Chocou-me. Vocês vão pensar. Dora, estás a gozar. Não estou a gozar, não. Achei aquilo um bocado. É pá, esta série está muito... Eu acho que... Ou está real demais. Ou eu não me encaixo. É o que eu acho. Eu gostei. Pensei assim. Não vou ver a season 3, mas depois acabo por ver. É pá, mas está muito... Eu sei que os Estados Unidos é assim, mas quem já viu, comente-se. Não acha que está too much. É pá. É assim, adoro. Adoro ver. Há lá um... Como é que ele se chama? Gosto tanto dele que não lembro do nome, mas gosto. É assim todo macho. Mexicano gay. Que tem um namorado preto. Muito giro. A relação deles, muito bacana. Os dois machos no box. Mas gostam muito do outro. Gostei muito de ver isso. Gostei. Há lá uma personagem que está na heroína. Também gostei dessa parte. Foca bem. Rehab. A cena dele... O fazer o desmame das drogas. Cold turkey. Sem tomar nada. Há outra personagem que é bipolar. Também está muito bem focado. As cenas maníacas dela e as cenas da depressão dela. O Clay, que é o puto principal. Houve alturas que eu já não tinha paciência para ele, mas todos lhe diziam. Clay, you need to get laid. Gostei muito de uma personagem que eu agora não me lembro. O nome dele, que ele é asiático. Mãe asiática, pai americano. Gostei da personagem dele. Depois vocês vão perceber porquê. Gostei do guidance counselor. O professor preto. Espetacular. O Porter. Muito fixe. Kevin Porter. Muito fixe. Muito fixe. Mas eu pessoalmente tenho a minha opinião. Não estou a dizer nada sobre o que é que a série disse ou não sobre esse assunto. Eu acho que a escola... As escolas não têm que ser responsáveis por certas coisas. Exemplo. Como é que eu ia te explicar? Ok, se uma pessoa for altamente boleada dentro da escola, do recinto da escola, que toda a gente veja que haja queixas, tudo bem. Agora, no caso de uma coisa que só os alunos sabem e que a escola não sabe. Não foi feita uma queixa, não foi feita uma denúncia. Não sei se a escola é culpada ou não. Mas isto é a minha opinião. Não estou a spoiler nada da série. Porque esta série deixou-me a pensar muito. E não é suposto as séries deixarem-me a pensar. É a ver e já está. É pá, mas digam-me se acharam que eu estou muito velha já para estas coisas. Ou se acharam que a série teve ali algumas coisas. E eu já estou há 10 minutos a falar. Vou-me calar. Digam-me o que é que vocês acharam, está bem? Tchau!